Essa, na verdade, é a rua Binegui do Craveiro. No relatório fotográfico, essa é a rua Binegui do Craveiro. No relatório fotográfico, mostra como se fosse a rua Areolinho de Abreu. Esse trecho todo está calçado, graças a Deus, graças a uma emenda parlamentar. Mas querem fazer novamente esse calçamento. Tantas ruas que precisam. Então, isso é um absurdo. As empresas já foram habilitadas quando o objeto da licitação praticamente já foi cumprido em 50%. Isso não pode acontecer. Isso é um absurdo. Querem dinheiro. Querem fazer a obra em cima da eleição com o relatório fotográfico ainda de 2017. De abril de 2017. Quando se sabe que aqui muitos muros ainda eram de talo de poucos no relatório fotográfico, a gente pode mostrar que hoje já existe muro de tijolo, de cimento. A situação hoje é totalmente diferente. Querem botar calçamento onde já existe calçamento, quando existem inúmeras outras ruas que precisam desse calçamento aqui. A Travessa Bendito Graveiro é uma rua muito importante. Há muito deveria ter sido calçada. E foi calçada agora, graças a uma emenda parlamentar. Qual a nossa surpresa de sabermos que agora a Secretaria das Cidades está querendo calçar novamente essa rua? Não dá para entender. A eleição está perto. Dizem que precisam de dinheiro. Mas isso é um absurdo. Calçar uma rua duas vezes, fazer uma licitação baseada num relatório fotográfico, ou seja, numa fotografia de abril de 2017, mais de três anos depois, três anos e meio depois, isso é um absurdo. Essa aqui chamam Rua Travessa Quintino Bocaiuva. Já calçada, importante rua, foi calçada também por uma emenda parlamentar anterior, calçada este ano. E a ATP 011-2020 prevê novamente novamente o calçamento nessa rua. Porque nós já dissemos nos outros vídeos que é um absurdo. Calçar ou fazer uma licitação baseado em relatório fotográfico de 2017. A situação hoje, antes da licitação, é essa. Essa rua é a rua Vicente de Castro. Uma das ruas também que se prevê calçamento na ATP 011-2020 da Secretaria das Cidades. Também esta rua está calçada. É lamentável fazer uma licitação baseada em relatório fotográfico ainda de 2017. a situação, vejam só, antes da licitação, a rua já está calçada. e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.